O que é Game Design e por que seu jogo depende dele para ter sucesso? Olá desenvolvedores, meu nome é Gabriel e por meio desse vídeo irei falar um pouco sobre o que é Game Design e por que ele determina o sucesso do seu jogo. Pra começar, Game Design não é sobre arte, é sobre criatividade, planejamento e organização. Você ou sua equipe sem a criatividade dificilmente irão se destacar. E sem planejamento dificilmente saberão por onde começarão, onde estão e onde terminarão. E sem organização dificilmente saberão o que deverá ou poderá ser feito e o que não deverá ou não poderá ser feito. Ou seja, sem um bom Game Design, seu jogo tende a ser apenas mais um. E isso se o desenvolvimento do seu jogo terminar. Então se você tem coragem para criar um jogo de sucesso, fica no vídeo até o final para eu te contar as práticas de um Game Design. E te dar uma dica que pode mudar de vez o modo como você produz jogos. Como é feito o Game Design? É feito a partir do que chamamos de GDD, ou Game Design Document. O papel do GDD é planejar e organizar a ideia do jogo para repassar com clareza a equipe ou a você do futuro. Uma ideia divertida é essencial para o sucesso de um jogo. Porém a falta de planejamento e organização pode levar a desastres. Não é à toa que jogos AAA como Fallout 76 podem darem super errados, e jogos indies como Flapplerd podem darem super certos. É tudo uma questão de Game Design. Em situação de grandes jogos, podem ser contratados outros profissionais para lidarem com aspectos específicos do Game Design. Como Level Designer, User Interface Designer, Audio Designer, Game Art Designer, e dentre muitos outros, sem contar o próprio Game Designer. Isso tudo porque quanto maior a proposta do jogo e o número de desenvolvedores trabalhando nele, mais complicado fica criar um GDD que explique a proposta do game de forma clara para todos. Mas atenção, é importante que você pelo menos saiba avaliar um Game Designer para que consiga contratar um bom. Qual a diferença de um Game Designer para outros designers que trabalham com aspectos específicos do Game Design? A diferença está no foco. O Game Designer trabalha com o Game Design como um todo. Já os outros trabalham com partes específicas do mesmo. Então sabendo que o seu jogo depende de um bom Game Design, a questão que fica é, o que é um bom Game Design? Caso você concorde o discorde do que estou falando e deseja acrescentar algo, deixe nos comentários para que dessa forma nós possamos crescer juntos como desenvolvedores. E se você está gostando desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para que eu possa continuar te ajudando de alguma forma. Agora respondendo a questão, para que o Game Design seja bom, é preciso duas coisas. Um bom GDD e uma boa ideia. Assim a qualidade de um Game Designer pode ser definida pela sua capacidade de imaginar um jogo divertido e passar essa ideia à equipe ou a você do futuro por meio do GDD. Caso você queira entender mais sobre o que torna divertido um jogo e o que torna bom um GDD, vou deixar nos cards e na descrição alguns dos vídeos do canal que podem te ajudar nisso para que você possa assistir após esse vídeo. E qual é a dica que tenho para você que busca ter sucesso com seus jogos? Designed Games, uma abordagem prática de Paul Schuttenham. Um ótimo livro que trata especificamente sobre Game Design. Link na descrição. Link na descrição. Link na descrição.